Olá, meu nome é Luísa Moterani Tedeschi, sou estudante de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília e sou orientada pelo professor Carlos Kink, do Departamento de Ecologia. Esta pesquisa é baseada na avaliação do cumprimento do Código Florestal e da Restauração Ecológica no Cerrado, com foco no Instituto Federal. A ideia surgiu pensando na importância da conservação de áreas de vegetação nativa em propriedades privadas, que permitam o desenvolvimento de uma produção rural sustentável e garantam os benefícios que essas áreas trazem para nós, que são chamados de serviços ecossistêmicos, como a produção de água, a estabilização dos solos e o controle de temperatura. A figura da esquerda mostra a evolução da ocupação humana sobre o cerrado, demonstrada pela área amarela cobrindo a área verde de vegetação nativa ao longo dos anos. Para controlar essa ocupação, existem diversas leis, como o Código Florestal, que foi uma lei promulgada em 2012. Ela prevê áreas de preservação permanente, as APPs, e reservas legais, as RLs, que são locais de conservação obrigatórios dentro das propriedades rurais. Ela prevê também o cadastro ambiental rural, o CAR, que é um sistema eletrônico para cadastro das propriedades rurais, feito por autodeclaração, e que proverá o monitoramento ambiental e o combate ao desmatamento. Apesar de serem obrigatórios, no Brasil há cerca de 21 milhões de hectares de déficit em APP e RL, sendo 5 milhões de hectares no cerrado. Essa quantia é uma oportunidade para cumprir a meta de recuperar 12 milhões de hectares de áreas degradadas até 2030, que foi assumida internacionalmente pelo nosso país. Uma das formas de recuperação dessas áreas é a restauração ecológica, que é o auxílio ao reestabelecimento de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído. Apesar de, nos últimos anos, as pesquisas nessas áreas terem avançado, há ainda o desafio para cumprir essa restauração em áreas com formações vegetais não florestais, como é o caso do cerrado, que compreende a vegetação do Distrito Federal. Dessa forma, realizamos o levantamento bibliográfico do tema e separamos os documentos encontrados de acordo com o tema principal, o setor social que produziu e o ano de publicação. Realizamos também uma análise dos registros do Cardo IDF até janeiro de 2020 através do software QGIS. Separamos a situação dos imóveis, as áreas registradas de reserva legal e as áreas registradas de áreas de preservação permanente. Apresentamos os resultados preliminares em entrevistas individuais com treze especialistas de diferentes organizações e setores sociais para obter um parecer sobre as dificuldades da aplicação da legislação ambiental. O levantamento bibliográfico apontou que o tema principal das publicações, mais proeminente, foi relacionado aos potenciais de conciliação entre a produção rural e a conservação da biodiversidade. Foram analisados documentos dos anos de 2010 a 2020, sendo os três últimos anos os mais representativos. O setor social que mais produziu foi a academia. A análise do CAR apontou que existem 80 mil hectares de déficit para completar os 20% da área total exigida por lei. Há também cerca de 3 mil hectares de déficit de APP a recompor ou em área entropizada não declarada como consolidada. E os dados mostram que ainda há cerca de 98% dos registros no CAR aguardando análise. Dez dos três entrevistados apontaram que um dos maiores problemas para a lentidão na análise do CAR é a equipe técnica de analistas reduzida. E apesar de grande parte apontar os serviços ecossistêmicos como incentivo para o cumprimento da legislação ambiental, muitos citaram fatores relacionados a aspectos econômicos, como o pagamento por serviços ambientais e o crédito rural. Dessa forma, determinamos que o processamento age eficiente dos dados do CAR é importante para definir corretamente as áreas que precisam ser recompostas e assim formular políticas públicas de restauração e recuperação de serviços ecossistêmicos eficientes. É também necessário que as pesquisas na área sejam mais próximas da realidade do produtor para aliar seu sustento econômico à conservação da biodiversidade. E também que sejam envolvidos setores que se beneficiam de serviços ecossistêmicos e da produção rural e que atualmente ainda não são tão integrados nas políticas públicas da área, como a população urbana. Bom, eu agradeço a FAPDF, a UNB, aos organizadores do evento, aos participantes das entrevistas que fizeram essa pesquisa ser possível e a Naomi Satt e a Giovana Gomes, que também fazem parte do Cerrado Initiative, que é o projeto do qual essa pesquisa faz parte. É isso, muito obrigada.